Quero uma Lambo dentro da minha garagem Ferazinha acapulco com minha família Curto viagem Quero uma Lambo dentro da minha garagem Ferazinha acapulco com minha família Demorou você tá aqui usando a máscara Quero ver de qual vai ser da sua tática Pode ir pra sua máscara Tinha escrito box Não tem problema hoje Minha rima afiada é igual o inox Aí já é três horas Então é hora do lanche Aí, cê vai levar só várias punch Tô suave, ganho, hein papai Eu vim começar Quero ver de qual que você vai desenrolar Suas punches pra mim são tiragostos Mas as rimas que eu faço de meia hora São mais que seu almoço São a sua refeição natalina Cê sabe seu prato preferido É cínico com rima Moto já passou até fazendo barulho E não me interessa Pois cê sabe que o brilho é muito e sem pressa Orlando 70 não chega na Disney Só que agora não vai dar tempo Tentou correr, não aqueceu Então você se lesiona Tá sem falada, não sente o gosto Então é corona Então, seu problema não é comigo que achou sem graça É com o vírus que tá matando nas praças É, problema do vírus não é só do país O mundo inteiro infelizmente vive num momento infeliz Enquanto cê grita em me atacar com o vírus Te ataco com os rumos Meus ataques são em crise É, cê falou que é triste Então erra Muitos morrem E muitos vivem em Palestina Cê são a guerra Pra você ver que eu vou além E até na mesma situação Mais difícil tem algo de tempo Problema da Palestina É que as pessoas já tão ligando Guerras a religiões Mas não é isso que tão se atacando Pessoal, na Palestina tá se atacando Pois uma parte é fé E na outra é terra morando Pra você ver como acontece, mané Isso mostrando que vida é vida E não importa a fé Nesse momento cê vai vendo que geral para e pensa E começa a deixar de lado até as diferenças Vida é vida sim Com certeza não importa a fé Jihadismo mata mais do que qualquer bala Pois é, antes das balas existirem E o jihadismo já matava a inferminha do cristianismo Oh, do cristianismo Também acho Mas o cristianismo tá gravando? É isso mesmo Caralho Vão falar que eu vou pro inferno Que eu tô blasfemando Mas é isso, né, mano? É isso Vejo vocês lá Não é não? Caralho, não, pô É, parece, né? Só que por um momento claro que apareceu Vamos ver se o pensamento já transpareceu Da forma que eu queria que até tivesse Esse é o round onde os monstros se aquecem O sol não me aquece nem escurece Só que a ideia que eu tenho é que te esclarece Cê falou que a ideia vai me esclarecer Acho que cê não entendeu Então vou te fazer Dizer como é que funciona a parada, né, não Acho que acabaram cortando tua energia, irmão Então não tem como a ideia Você clarear O mundo é diferente da ponte pra cá Cê vai ver, mano Que a ideia que tá em pauta Cê arrependeu de passar Não fica lá em Planalto Serve cola junto, corta minha energia Você vê que eu dou sorriso e fico despreocupado Não preciso de eletricidade Pois sou autossustentável As minhas mimas que são minha energia E algumas balas que motivam o meu dia a dia Só besteira você nem falar Autossustentável igual disseram sobre a energia nuclear Então veja aqui que o verso é parte Se autossustentável até vinha mais um desastre Energia nuclear com certeza é boa A forma como utilizamos ela até à toa Infelizmente cê sabe que o que dá lucro é combater a guerra Por isso que até hoje existem elas É, até hoje não existem elas Vou te explicar Tem uma diferença no que cê tá tentando falar Até porque vou te explicando do intermédio Entre Nagasaki, Tsushima e também sobre o César E também sobre os dois prédios Só que a história americana além de chata Me dá repulsa e cédio E os americanos vocês sabem que são No meio da terra os verdadeiros vilão É, cê falou da americana Aqui vou vindo Sou brasileiro então digo que americano latino Cê tá ligado qual é do acorde O problema é que a América latina e os que late nunca mortam Você é América latino, eu tupi genuíno Desgraça de base que acaba Tem outro áudio, né? Se quiser avisar os caras quando tô parado Mas só se não for te incomodar, tá ligado? Sim, claro Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado que te quebra o verso é sem caô Então eu vou te quebrando, é fato Animais de pequeno corte já falamos com o rato É, com certeza eu sou ratazana que sobrevive no bueiro mesmo em meia semana Só que no fim de semana a gente sai pra comer pizza As vezes de Brasília, outras aparecem pizza Cê tá ligado que cê falou que cê é ratazana Acho que cê confundiu com Havaí ou Havana Mano, cê tá ligado que não tá esperto Aqui não tem metros trinta em terra de esgota Não tem trinta, não tem Havaí e não tem Havana Só que tem índio bacana que entende sobre zarabatana Enquanto o Evandro fica fazendo assim No terceiro cê sabe o resultado, então é teu fim Zarabatana, aí que cê se enrusha Pior do que é louco e veneno, então é tão cuspe Aê, são tempos malucos que nós vivemos Ele já fez assim, pro vídeo cê tá dizendo Uns se matam pelo kit da B Outros morreram no tiro da Bop Naturalmente gera o meu hipócrita Drake, Fit, Jay-Z, pau de cake Batalha do Museu moldou as punch Domingo à tarde sempre tô lá Primeira batalha, tentei a sorte Levei uma beia do mestre Deja